Moço, eu sei que a gente acabou de voltar de uma aventura Viemos aqui na cozinha só pegar um pouco de comida Mas o Gutin vive chamando a gente lá na sessão de portais Porque ele tá fazendo alguma coisa, Mike Sinceramente, eu tô sentindo que tem alguma coisa diferente aqui na Shumelabs E ele fez alguma artimanha de novo, Mike Alguma coisa diferente E quando o Gutin faz alguma coisa, galera, você pode saber que não é coisa boa Né, então, e a gente tem que lá conferir, né Isso não tá me cheirando bem, hein Verdade, na verdade, tá cheirando bem, pra ser sincero Não tá cheirando um pouco bem? Não tá, tá cheiroso aqui na Shumelabs Estranho Enfim, vamos lá O Gutin falou que tá na sessão de portais Galera, a gente não viu ele quando ele chegou Quando a gente chegou, eu e Mike, agora há pouco Mas ele mandou a gente se encontrar lá Que ele tem uma surpresa pra mostrar pra gente Ele tem uma notícia boa, né, Mike? Uma coisa assim, né Sim, vamos lá ver o que que é Porque o Gutin, que... E ele vai precisar da nossa ajuda Caramba, essas caixas aqui não estavam aqui, não Estavam aqui mesmo, não, hein Eu vou ter que pular isso aqui, meu Deus Pra lateral aqui, peraí Gutin, Gutin Pri Silvio Santos Silvio Santos é meu amigão, né Como assim, Gutin? Oi, Silvio Santos, prazer Pé aqui, Mike, você tá fazendo aqui Oi, vem pra cá, vem pra cá Agora a Jequiti conta com os produtos de beleza da linha Jequicarla Hihi Não existe carry feia Existe carries que não conhecem os produtos de beleza da Jequicarla Opa, Silvio, prazer em conhecê-lo Eu me tornei sócio do Gutin Ele falou aqui, Marcos Silvio Santos Eu me tornei sócio do Gutin na produção dos perfumes Jequicarla E vim pessoalmente cuidar do estoque Mas alguns ingredientes estão faltando E gostaria da ajuda de vocês dois Hihi Tá desasadinha Bom, que ingredientes estão faltando, Silvio? O ingrediente principal que está faltando é o cogumelo do sol Que é bem raro e só é encontrado em Marte Vocês precisam voar até lá e pegar o ingrediente para a produção de perfumes continuar Ma-oi Gutin, é sério isso aqui? Atenção tá aí, mano, pra minha mulher, né Comenagear elas, perfume Ah não, Gutin, se eu fizer o menos a cara nos perfumes que você precisa lá em Marte Pegar pra você não pegar um perfume que vai aqui no quintal da Chumelabs Né, tem pouco melo aqui no quintal Tem que ser mais complicado, né? Ah não Peraí, Gutin, peraí Silvio, foi você que comprou foguete? Gutin, foi você que comprou foguete? Foi eu, só que o seu prestou um dinheiro, né, pra comprar foguete, né? Ufa, menos mal então Bom, e esse aqui é o lugar onde produz os perfumes da Jequicarla, Gutin? Que da hora É esse lugar aí mesmo, pode entrar aí Olha que legal, Marcia, que da hora que os perfumes aqui, peraí Tem um livro aqui Produtos Necessários, cogumelo do sol marciano Caramba, não é martiano, porque é Marte, não Marci, né? Não, acho que é Marciano, certo É, seria o certo martiano, mas enfim, de qualquer jeito Eu acho, pelo menos, na cabeça, né? Porque é Marte Mas enfim Gutin, a gente tem que ir lá pra Marte, só pegar um cogumelo? Vocês estão a pagar nós, velho E onde vai encontrar o negócio do foguete? Onde está? Tá tudo que eu paro lá, as mulheres estão na sede, Marte Não sabe disso não, eu sei, eu não sei disso não, hein? Nem eu sabia disso não, mas enfim, tudo bem, Gutin, a gente vai Já que o Silvio Santos pediu, a gente vai, né, Mike? Pelo portal não, moço É pelo outro lado, lógico Não é mesmo, é pelo foguete, eu tô confundindo, hein, bora lá É, o portal não funciona, funciona pra dimensões, mas não pra fora do planeta, né? Enfim, e a gente ia morrer sem ar, né? Enfim, vamos lá É, vamos lá então Então, ó, seguinte, a gente tem que subir lá em cima Vamos utilizar o elevador Pra poder pegar os equipamentos de acesso Então a gente vai ter alguns itens lá, né? Como, tipo, câmera de oxigênio e tudo mais, né? É mais uma coisa assim, né? Acho que sim, bora lá Bora, vamo lá então Ai, Mike, pronto, chegamos na estação de lançamento Ó, moço, nosso objetivo é bem simples Pegar essas espaçonaves aqui que o Gutin comprou Pousar em Marte É, parar numa estação ali que fica lá em Marte Pra gente pegar alguns equipamentos mais específicos Depois a gente vai pra caverna Que daí vai ter o cogumelo do sol É só pra, simplesmente, a gente tem que pegar ela E depois voltar pra cá Bem simples, né? É bem simples Mas a gente precisa de nossos equipamentos especial pra respirar lá, né? Porque lá não tem oxigênio, né, moço? Pra gente conseguir viver Né, tem essa questão mesmo, né? Deixa eu ver aqui Aqui tem alguns equipamentos, só que é Thermal Padding Helmet Tá mudando de boa a impressão minha Manda de boa a impressão minha, hein? Caraca, que da hora Olha isso Peraí, mas a gente tem que colocar esse equipamento Tem um Grappling aqui Também tem balas e uma pistola Por que a gente precisaria de uma pistola, Mike? Eu não sei, hein, moço Se ele deu arma pra nós Porque vai ter inimigo lá, hein? Caraca Bom, eu vou colocar todo o equipamento aqui, galera Então a gente precisa desse módulo de frequência Pra poder ouvir no espaço A máscara de oxigênio O nosso paraquedas por via das dúvidas Nossa roupa termal Pra não sentir calor ou frio Ah, é por isso? Verdade, hein? Acho que sim, hein? Caramba, que da hora Olha aqui, Mike A roupa fica mudando de mais diferente Nossa, que da hora, Nicky Deixa eu ver Olha que legal essa roupa espacial Peraí, deixa eu continuar colocando aqui também E essa armadura de titânio, Mike Eu já realmente precisava de uma armadura de titânio? Rapaz, aquela música? Né? Negócio complicado, hein? E aqui é pistola Esse Grappling que eu não sei muito bem o que faz E outro oxigênio aqui Bom, enfim A gente tá preparado, Mike Basta agora a gente ir pro espaço, moço Tá pronto? Tô pronto, hein? Caraca, a gente tá da hora, Nicky, moço Não, tá muito Eu gosto dessa roupa, hein? O que mais tem mais interessante, Mike A gente precisa dessa roupa termal Pra se manter aquecido E mais, deve ser muito frio Imagina Verdade, ou muito calor, né? A gente não sabe, né? Eu acho que é mais frio Porque quanto mais distante do sol O mais frio tende os planetas a ficarem Dependendo de como ele é feito A composição gasosa deles, né? Rapaz, você é esperto Então vamos lá? Vamos lá Então você quer ficar nesse foguete? Eu fico nesse aqui Tá, ok Deixa eu vir pra cá 3, 2, 1 e vai Bora, Mike Vamos lá, então Nossa, que da hora Caraca Ó, 15 segundos pro lançamento, galera Vamos lá Já tá fazendo barulho de contagem regressiva Tá bem da hora, Mike Lembra Mike, não Ó, toma cuidado, Mike Quando a gente pousar em margem Não é que nem pousar na lua, ok? A gente não vai pousar bem devagar A gente vai pousar em um bolsão Cheio de balões, assim Com vento dentro Com ar dentro, no caso E a gente vai ficar ficando Caraca, que da hora Pra não ser um impacto Sim, nossa, mostrou muito dessa frente Nossa Mike, vou pro espaço Pegando fogo Caraca, olha Achou melhor isso aqui de cima Que da hora Nossa, é tão grande Rapaz Olha que da hora Olha aqui dentro O que passa, moço Mike, não, escuta Tô pousando aqui, Mike Tô pousando aqui, mano Eu tô pousando, moço Tô pousando, caraca Caramba, Mike Eu achei que eu ia pousando Mais pra gente de nave Mas, na verdade Tô com um negócio bizarro Em volta de mim, Mike Você tá se vendo isso Parece uma colmeia Nossa, que da hora Eu tô do seu lado Tá me vendo? Tô começando a pousar, Mike Caramba, você consegue ver a terra daqui Mike, é tão pequena Pois é, eu consigo Caraca, você dá pra ver o azul do mar Nossa, tão cuidado Tô descendo, moço Tô descendo Chegamos, Mike Caramba, tamo em Marte, Mike Você consegue ver o sol ali E a terra lá em cima, Mike? Você consegue ver a terra Caraca, hein? Olha o tamanzinho da terra Em comparação com o sol, né? É gigantesco, moço Nossa, moço Muito legal, né? Onde a gente tem que ir agora? A gente tem que ir pra aquela base, Mike? Aquela base é da Shumelabs Acredita nisso? Eu tava lendo... Caraca, que da hora, hein? Tem coisa da Shumelabs Que nem eu sabia que existia, hein? É, realmente Eu tava lendo o itinerário, Mike Aquilo lá o Gotinho construiu, Mike Uma base espacial da Shumelabs Simplesmente pra pegar o perfume Meio estranho, mas enfim A gente tem uma base espacial E eu não sabia Da hora, hein? É, Gotinho que exagerou Na prova de amor Pra Carla Produzir um perfume Que contém ingredientes Nossa, em Marte Né? Ele é maluco, né? Mas enfim Será que tem alguém aqui? Oi, alô? Eita, mas aqui tem um Dragunovic Aqui E aí, Dragunovic, tudo bem? Deixa eu ver E tudo isso só pra fazer perfume Ele tem um ponto, hein? Ele tem um ponto, hein? Olha, tem um robozinho amigo dele Bem-vindo à base da Shumelabs Sabe o que esse robozinho me lembra, Mike? Esse cara aqui no espaço Interestelar, naquele filme Rapaz, ele lembra mesmo, hein? Ele se monolito, né? Tem um robozinho, tudo mais sim Que da hora E esse robozinho, o que tem aqui dentro? Então, Mike Alguns bolsos acho que vai ter Alguns itens pra gente Provavelmente Vai ter mais tanque de oxigênio Que a gente precisa Que são as camas Que a gente pode vir aqui dormir Aqui em cima, Mike Deve ter... Ó, eu tava ali no itinerário Então sei mais ou menos Tudo que a gente tem que fazer Aqui são os foguetes Que a gente tem pra voltar pra casa, ok? O Dragunovic lá E o amigo dele Eles ficam aqui no espaço Viajando por aqui E cuidando das instalações Então a gente pega o cogumelo E despacha aqui Nesse ônibus espacial de carga No foguetão Enfim Onde que tá esse cogumelo? Eu quero ir lá já, hein? Vem aqui em cima Você vê, ó Ó, vem cá Dá pra ver de cima? Não dá pra ver de cima Mas dá pra mais ou menos Ter uma noção de onde fica Tá vendo aqueles caminhos ali, ó Com aquelas torres ali Estão, né? Aqueles sinalizadores ali? Tô vendo? É só seguir esse caminho? Exatamente A gente tem que seguir Esses tótens Que a gente vai chegar Até o local indicado, ok? E que ele gosta ali? Tá vendo? Que negócio branco ali? Então aqui lá, Mike É um meteoro, Mike Aqui em Marte Meteoros são muito mais comuns Do que na Terra, ok? Entendeu? Resumindo, moço Só meteoro Vocês ficam caindo aqui Nessa atmosfera aqui Enfim, caem no solo de Marte E eles ficam ali, ok? Enfim, vamos lá já Vamos lá Então a gente tem que pegar Os bugs daqui, Mike Olha que da hora, moço Que da hora Rapaz, eu nunca dirigii um bug desse, hein? Você acha que eu dirigi? Então acelera que eu vou atrás Nossa, Mike Que da hora, galera Mike, vai com calma Mike, vai com calma, Mike Tchau, Drogonovitch A gente volta com os cogumelos Mike, lembra, hein? A gente tá atrás dos cogumelos, hein, moço Que da hora, Mike Isso aqui é uma aventura espacial, hein? Olha só Tô gostando desse carrinho aqui, hein? Olha que da hora Que bonito, Marte Olha aqui Não achei muito bonito, não Eu prefiro minha casa Ah, achei da hora, hein? Sabe o que é legal? Os tótens aqui, Mike São das cores azul e verde As cores das chumeleves, moço Rapaz, hein? São mesmo, hein? Olha aqui Pera aí, Mike, tá vendo uma coisa ali? Mike, 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 Mike Tem alguma coisa estranha ali, ó Tá vendo? Parece que é a minha aqui Nossa, eu tô vendo mesmo O que é aquilo? Não sei Deixa eu ver aqui Rapaz Nossa, eu tô acelerando com força Vamos lá, peraí Tem alguma coisa aqui, Mike Para o bug, para o bug, para o bug Pera, oxigênio, oxigênio Não, não, eu não sei Por que tem oxigênio aqui? Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Mike, isso aqui é um acidente De alguma nave, peraí Eu conheço esse filho da mãe aqui Eu conheço esse cara aqui, Mike Ah, não Esse cara aqui não O que que esse cara quer, moço? Eu não sei o que ele quer Mas esse cara Peraí, ele falou alguma coisa aqui O que que é? Ele roubou nossa nave Pelo menos o sistema de oxigênio O que que ele tá falando aqui? Ainda funciona Ele tá de brincadeira que ele falou isso Eu odeio Lembra que ele Mike, ele roubou nossa espaçonave Ele quebrou nossa espaçonave Ele falou aqui, ó Bate de novo Mas já tá com certeza Esse cara, eu sei Esse cara aprendeu a dirigir aonde? Né, esse cara é um barbeiro, né? Meu Deus do céu Eu podia tirar esse sistema de oxigênio dele aqui, hein Deixa, Mike Deixa, deixa aí Ele ainda tá com aquela caixa lá Pode explodir, sei lá o que Enfim, vambora Galera, pra quem não sabe Esse cara aqui é um alienígena Que entrou na Chumelabs Alguns episódios atrás E roubou nosso foguete Pra quem tá em dúvida Assista um episódio aí É invasão alienígena E daí vocês vão entender Nossa, Mike Eu fiquei triste, hein? Sinceramente mesmo, hein? Eu fiquei triste também Eu fiquei feliz por ele ter batido aqui, hein? Vai roubar nosso trem, hein? Né? Nossa, mas é que tá A gente já tocava na espaçonave Nessa questão Ainda bem, né? Tem as outras espaçonaves Que o que comprou Esse carrinho aqui, hein? Que é mais legal Aquele foguete Né? Bem da hora, ó Vamos seguir os totens ainda Mike ainda não... Oi, eu tô... Eu tô surto Eu quero ver O que a gente vai encontrar Mais pra frente, hein? Eu também, hein? O que que tem no final desse totem, hein? Rapaz Porque se você for pensar Deixa eu tirar pra cima Mike, não tira pra cima, não Toma cuidado, velho Queria ver o que acontecia, hein? Bom, Mike Aqui, Mike, Mike Mike, o que que é lá? Eita Eu não sei O que que é isso? Peraí, tem uma de corrida ali Peraí, eu vou chegar em primeiro, então Não, 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 não Peraí, peraí, ai, eu tô passando mal Peraí, por que a galera tá passando mal aqui? Por que esses villagers tão passando mal? Que que é isso, Mike? Tem uma pista de corrida, Mike Tem alguns negócios azuis ali do lado Caraca, que da hora Isso que é só a casa deles Eu acho que isso aqui é o final, né? Que estranho Enfim, vamos deixar esses caras aí parados Bom, moço Tem alguma coisa aqui Eu não sei É por aí? É, aqui, ó Que que é isso aqui? Mike, será que a caverna é aquela ali, ó? Caraca, eu acho que é, hein? Mas que lugar da hora isso aqui, hein, galera? Né, olha só isso aqui, Mike Isso aqui são espécies de escadas Mas antigas, Mike Olha que legal Nossa, que legal São meio escadas alienígenas Mike, detalhe Tudo isso pra fazer um perfume Eu acho que esse perfume deve custar quanto, o frasco? 6 bilhões de reais, mais ou menos? Eu não sei, hein? 6 bilhões, se eu segurar o tifo é muito burro 2 reais, hein? Que, pelo amor de Deus, hein? Mike, Mike, você tá vendo alguma coisa ali diferente? Tá vendo ali? Tem uma vaca Exatamente, moço Tem uma vaca E aquela vaca é a vaca do quê? Do cogumelo E a gente tá aqui atrás do quê? Ai! Mike Cuidado E por que você levou o dano sem a gravidade aqui abaixo? Não sei Não sei, mas eu tô rolando Você tem esse gripe rock Eu vou tentar segurar lá Então, a gente tem que tacar lá Que da hora Mike, vamos subir pra cá Boa, boa, chegamos E o que é isso? Não sei, não sei As vacas atacam, Mike Pelo jeito que elas são Nossa, o Mike Vem, vem pra cima Vem, vem pra cima Aquelas são fortes Não sei, joga com alguma coisa, moço Cara, mas tem um Mike, ilumina a região Nossa Será que eu preciso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que isso, Mike? Tem um astronauta morto aqui Meu Deus do céu, moço Coitado Caraca, moço Nossa Vamos vir pra cá Tem mais vaca Caramba, Mike Vai coletando Mike, seguinte A gente tem que ver Vou coletar os cogumelos, tá? Mike, me segue Que tem alguma coisa estranha aqui, moço Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Toma cuidado Tô em, tô em, tô em, tô em, tô em, tô em, Peck Mas que isso? Para de roubar os cogumelos do sol Que isso? Senhor Mario Como assim, Mike? Senhor Mario Peraí, peraí O Mario mora em Marte? Caraca, bate nele, Peck Bate nele Boa Caraca Que tenso Moço, o que que o Mario tá falando aqui? De cogumelo, deve ter acabado também Caraca Olha isso aqui, Mike Cogumelo do sol Vamos pegar tudo, Mike Pega tudo e vamos voltar Não é, Mike? Bom, peguei todos os cogumelos aqui, moço Vamos voltar então lá pra Xilme Labs E entregar isso aqui pro Gutin Pra ele poder continuar produzindo o perfume dele Ainda mais que agora vai ser dia dos namorados Aqui alguns dias, né, moço? Sim, eu quero ver se esse perfume é bom, hein Porque esse trabalho todo Por causa de um perfume Não sei se vale a pena, hein Também não, hein Mas enfim, vamos embora daqui, Mike Vamos embora daqui Caraca Foi legal essa aventura, hein Foi muito da hora Ai, ai, moço Enfim, só falta guardar aqui Peraí, tem esmalte aqui Enfim, vou guardar os carregamentos aqui Que o Juvenal, o nome dele, né O entregador vai cuidar, né, moço De fazer as entregas Rapaz, o Juvenal vai rejeitar tudo aqui pra gente Olha o perfume aqui, Mike O perfume aqui dentro dos baús, Mike Perfume e esmalte Parece um USB esse esmalte O que que é, Gutin? Por que isso aqui é um esmalte ou um USB? Eu não sei, hein Dá um solto aqui Muito obrigado, hein De nada, hein, Gutin Ó, então, Mike Todo cogumelo tá aqui Gutin, sinceramente Eu fiquei um pouco bravo de ir pra Lua Na verdade, pra Marte Mas no final das contas Eu gostei bastante, sinceramente Foi uma aventura bem legal É, foi legal Gostei de usar naquele bug lá Meio que derrotar aquelas vacas Mutantes alienígenas E matar o Mario, hein Porque ele tava roubando Seu estoque de cogumelo, hein Hum, aquele Mario lá, hein Devia estar bem, hein Né, então, Gutin Mas, ó Eu posso pegar um perfume de graça aqui, hein Hum, tô não Como assim, não pode não, Gutin A gente foi pra Marte Pra pegar um perfume desse, Gutin Vambora, vambora Ah, eu vou pegar é tudo, Gutin Pelo amor de Deus, hein Ah, tchau, Juvenal Obrigadão, hein Mas, enfim, galera Se inscreve no canal Lembrando que esse episódio Foi novamente produzido E dirigido E escrito Aí pelo Pedro Bauer Ele que enviou um e-mail pra gente Contando como deveria ser Um episódio de Chimelabs E enviando um mapa pra gente E a gente gravou aqui Muito obrigado, Pedro Por mais um episódio excelente De Chimelabs E mais uma ideia bem legal, né, moço Isso mesmo, galera Então, é isso Caso você gostar do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau